Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. O deputado Ricardo Seidel destacou durante sessão plenária a decisão do governador Carlos Brandão de retroceder da cobrança do ICMS sobre a comercialização do gado para outros estados, que seria dobrado a partir de 1º de abril. E mais um projeto de lei em benefício das pessoas com transtorno do espectro autista, de autoria do deputado estadual Neta Modilista, foi aprovado no mês de conscientização sobre o autismo. O PL garante protocolo individualizado a alunos com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA, de todas as instituições de ensino do Estado. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site, al.ma.leg.br, na rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto.